Formosa, sai de casa pronta pro bailão, pronta pro bailão Gostosa, de um jeito que eu como na tua mão, como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca, fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas a aba dela eu não lago não Perdi moral com os amigos da boca, fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas a aba dela eu não lago não Vai mostrar o pedi pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o pedi pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Formosa, sai de casa pronta pro bailão, pronta pro bailão Gostosa, de um jeito que eu como na tua mão, como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca, fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas a aba dela eu não lago não Perdi moral com os amigos da boca, fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas a aba dela eu não lago não Vai mostrar o pedi pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o pedi pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Tenta no círach do céu Tenta no círach do céu Tenta no círach do céu Amém